Olha a caneta brisando! Opa! De volta a nossa série do lixo ao luxo, rapaziada! Estamos aqui com a nossa equipe, só lembrando que se você é novo aqui no meu canal, parceiro, seja muito bem-vindo! E pra quem já é inscrito, tá ligado? Toca aqui, meu parceirinho, é nóis! Bom, galera, eu estou aqui, hoje estou gravando de manhã, estou tomando meu café da manhã, como é bom tomar um cafezinho da manhã! Hum! Muito bom, rapaziada! Galera, vamos lá, o negócio é o seguinte, a gente vai continuar aqui, hoje é o quinto episódio do lixo ao luxo, beleza? Deixa eu mostrar aqui a minha equipe pra vocês, pra vocês ficarem por dentro de como que tá rolando aqui a bagaça, ó! Ah, lembrando, né, rapaziada, tô jogando meu controle de Playstation 3 aqui, ó, tá aqui meu controle de Playstation 3, E o pessoal falando assim, né, Crédito, acho que é melhor você jogar no... eu acho que é melhor você jogar no celular, mas eu tô jogando no celular, só tô com controle, tá ligado? Então, beleza, rapaziada, estamos aqui com o Neymar, Mohamed Salah, temos aqui um zagueiro bola preta e também o Sirigu, certo? Show de bola, rapaziada! Então, a gente vai ganhar aqui, ó, um bola ouro, na verdade, vamos pegar todas as nossas recompensas, né, mano? Olha aqui, galera, olha o tanto de moeda que a gente vai pegar hoje, e também temos aqui esse fashion, vamos lá, isso aqui de campanha aqui e tal, Vamos pegar aqui o nosso gold, né, então hoje, um bola ouro tá garantido aqui na nossa equipe, beleza? Vamos ver pro quanto que a gente vai, 171 mil GP! Galera, se você tá começando uma conta agora, mano, olha aí, mano, tô com essa conta aqui em menos de 5 dias, olha o time que eu tô montando, Então, mano, não tenha preguiça de montar um time novo aí pra vocês, beleza? Só não tem um moedas my club, mas tá tranquilo. Então, vamos continuar aqui, ó, a gente tem uma oportunidade de tirar um gold, certo, rapaziada? Vamos ver quem é que tem aqui, se vir é um jogador bola preta, é show de bola. Vamos ver se tem mais tem jogador bola branca, mano, se tiver bola branca aqui, aí ferrou, mano, aí ferrou. Se tiver jogador bola branca, depois a gente vê isso aqui, galera, vamos lá, vamos direto pra conta, tá? Vamos parar de enrolação, vamos lá, então, vamos ver quem é que vai vir, mais um membro pra nossa equipe, mais um jogador, vamos ver, tomara que seja um jogador muito bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver, quem será da Espanha? Será que é um jogador bola preta? É um bola ouro, mano, mas só que é goleiro, né, cara? Caramba, goleiro, a gente já tá muito bom de goleiro, a gente já tá muito bem servido de goleiro, né? Ah, lembrando também, né, rapaziada, vocês pediram aí pra trocar, vem aí, quem quer? Não conheço, galera, não conheço esse goleiro, tá beleza, mais um pra nossa equipe. Galera, vocês pediram pra gente trocar o uniforme da nossa equipe, né, então eu vou trocar lá e já volto, beleza? Bom, rapaziada, então eu vou trocar aqui o uniforme, eu vou colocar esse uniforme aqui, ó, porque ele é muito bonito, galera. Eu joguei com ele no pé 2018, 2019, quer dizer, e, cara, vocês vão ver que uniforme bonito, ó, pode ver aqui que eu estou na liga aqui, ó, John League Divisão 1, caso vocês queiram também colocar, e, mano, vocês vão ver que esse uniforme aqui é muito bonito, cara. Então, vamos lá pro nosso primeiro adversário e bora lá, rapaziada. Enfim, rapaziada, estamos aqui, então, no desafio 3, certo? Aqui o bicho já começa a pegar, o bicho começa a ficar louco. Mano, vocês estão gostando da série, mano? Vocês estão gostando da série mesmo? É claro! Mas se estiver gostando, deixa aquele like, mano, pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube. Então, vamos lá, rapaziada, vamos lá, desafio 3, vamos ver quem é aqui o nosso adversário? E é o Palmeiras, mano. E aqui o negócio já começa a dificultar, porque o negócio é no crack. Bora lá, então. Bom, vamos dar uma olhada aqui no time do Palmeiras, vamos ver como é que está o time do Palmeiras. Está aí o Davidson, tem aqui o Zé Rafael, o Lucas Lima, o Dudu, o Felipe Melo, o Bruno Henrique, Diogo Barbosa, temos aqui Antônio Carlos, Luan, Marcos Rocha e Everton. Show de bola, bola pra cima do Palmeiras, então, rapaziada. Então, vamos dar início aqui aos trabalhos e o uniforme ficou quase igual, rapaziada. Olha lá, mas está bom, né? O nosso verde ali é um pouco mais destacado, né? Pô, cadê o Salah? Olha lá, está passando, linda bola. Estou com a linha no meio, está com a linha no meio. Vem, chuta, chuta, chutou! Hum, para fora, primeiro lance já de perigo para a gente aí, hein, rapaziada? Vai para cima dele, Diogo Barbosa, vai vir Diogo Barbosa. Linda, tira daí, tira daí. Chutou, de longe para fora o Zé Rafael. Já deu o primeiro chute ali no goto também da nossa equipe, hein? Pega, pegou, vai menino Ney, vai menino Ney, vai aqui embaixo, está sozinho. Ah, mano, não era aí, era mais embaixo ainda. Rafael, vai dribar, dribou, chutou por cima, jogou para o Davidson, o Davidson não conseguiu. Além do Felipe Mello, ele é monstro, vai chutar de longe, não. Não chutou, Lucas Lima chutou, aí tem Sirigu, 44 minutos já do primeiro tempo. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada, o primeiro tempo bem chatinho. Eu vou fazer uma alteração aqui, porque o nosso jogador aqui, cara, esse atacante aqui, cara, ele não está muito bem não no jogo, mano. Eu vou colocar ele aqui na ponta, vou deixar o Neymar aqui, ó. É o jeito, não vai ter jeito, galera, vou ter que deixar ele aqui. Eu acho que o Neymar vai dar mais chance de gol para a gente aí. Então, bora para o segundo tempo. Porque se ele toca ali para o Felipe Mello de novo, já ia complicar. Tocou para o Davidson, ui, garoto, não sei como é que o Davidson não subiu nessa bola, mano. Caramba, mano, até que enfim peguei na bola agora, mano. Isso, vai, passa lá, passa lá. Boa, linda bola. Agora, até que enfim, cara, um contra o ataque, está louco, mano. Vai, Rai, Neymar. Boa, só fazer. Boa, garoto. Quem é que fez? Só porque eu falei. Foi o Mork que fez, mano. Boa, garoto. Foi o Mork que fez. Não, foi o Roca. O Roca que fez, mano. Tá bom. Foi de bola. Cara, até que enfim consegui puxar um contra-ataque ali, velho. Estava muito difícil, mano. Estava muito difícil. Beleza, 1x0 para a gente. Show de bola, rapaziada. Show de bola em busca dessa 25 mil GP aí, mano. Boa, boa. Tira daí. Ah, tira daí, tira daí, tira daí. Boa, Sirigu, seu monstro. Boa, garoto. Ai, Mork. Boa, garoto. Vai. Toca lá para cima. Isso, deu um flutão. Porque, olha que passa do Mork. Hum, não deu certo, mano. 82 minutos. Caramba, tá pegado aquele bagulho, velho. Tá, tá louco. Ô, cara. Ô, louco, mano. Vai cruzar. Cruzou para quem? Mano, Sirigu tá salvando mais que tudo, cara. Esse Sirigu é um monstro. Vai ser o capa do jogo. Vai ser o capa do jogo. Você é louco. Tocou por cima. Mohamed Salah. Que passe feio. Vamos, Ney. Agora. Um, dois. Por cima. Tocar de novo. Mohamed Salah. Faz Salah. Faz Salah. Faz Salah. Faz Salah, moleque. Mas também, quem salvou esse jogo foi o Sirigu, rapaziada. Não teve jeito. Sirigu, meu, mitou nesse jogo, mano. Boa, Salah. Cara, foi um belo passe, um belo gol. Mas, meu do céu. Jogo difícil, mano. Parecia que o jogo contra o Palmeiras ia ser sossegado. Mas, não, mano. Jogo difícil. Se a gente pegar um time mais forte aqui, a gente tá pego, mano. É verdade. Bom, final de jogo, rapaziada. 2 a 0 pra gente. Vamos ver aqui as estatísticas do jogo. Vocês podem ver que o jogo foi 59% de posse de bola pro Palmeiras. E 5 chutes do Palmeiras, mano. Sirigu foi um monstro. Foi um mito nesse jogo, mano. Salvou bastante aí. Então, bora pra segunda partida, rapaziada. Bom, rapaziada. Uma dica bem importante que vocês deram pra mim no último vídeo. Por isso que é sempre bom vocês estarem comentando no vídeo. Vocês deram uma dica pra gente tá abrindo nossos olheiros. Que é esses olheiros aqui que a gente ganha, né, mano. Então, vamos tá abrindo eles aqui. Vamos ver os jogadores que tem. Beleza. Se a gente tirar aqui um bola bronze, já tá show de bola. Cara, vocês sempre comentando. Eu tinha até esquecido dessa parte aqui, mano. Vamos pular aqui também. Vamos ver quem é que vai vir. Aí, ó. Veio um jogador bola branca. Eu acho que não compensa. Depende do entrosamento. Não compensa, galera. Então, isso vai ser muito importante. Porque os jogadores que não prestam, a gente já vai dispensando. Já vai ganhando GP. Show de bola. Então, vou abrir mais um aqui. Mais um empresário. Sub-24. Eu não vou querer... Ah, os caras falam. Ah, Negrete, você tem que fazer combinação. Eu não quero fazer combinação, galera. Eu quero só montar um time pra tá formando... Montando a minha equipe aqui. Show de bola. Então, tiramos mais um atacante aqui. Vamos ver se ele é bom. Vamos ver aqui em detalhes. Se ele for bonzinho, galera, a gente coloca na nossa equipe. Beleza, mano? Ó, esse aqui, aparentemente, não é tão bom. Beleza, mano? Não é tão bom. A gente vai descartar. Vamos mandar embora. E bora. Então, bora pra segunda partida, rapaziada. É, rapaziada. Aqui o negócio já começou a complicar. Olha só o nosso adversário. Vamos pegar nada mais, nada menos que PSG. Mas eu confio no meu time. Bora lá. Neymar versus Neymar. Bora pra cima deles. Então, galera. Lembrando que eu vou trocar aqui. Vou colocar o Ney aqui pra frente. Vamos ver se tem como melhorar aqui o potencial dele. Não, não tem como. Beleza. Vamos assim mesmo. Vamos ver como é que tá o time aqui do PSG também. Com certeza eles estão com um time muito bom, né, cara? Aqui, ó. Ah, o Neymar tá aqui, ó. Não tô acostumado com jogadores destaques, né, mano? Então tá aqui, ó. É Mbappé. Temos aqui também... Quem que é esse cara aqui, cara? Que eu esqueci o nome dele, mano? Caramba, eu esqueci o nome dele, velho. Neymar de Maria. Show de bola. Time muito bom. Então, vamos lá, rapaziada. PSG versus Negrete Android. Agora é o último jogo. A gente tem a possibilidade, rapaziada, de estar ganhando mais 25 mil GP. Ah, é o Icard ali, rapaziada. Apareceu pra mim ali agora. Então, vamos lá. Vamos lá pra cima deles, então, rapaziada. Ó. Neymar é um monstro. Aqui não pode dar chance pro Neymar, não. Icard. Eita, rapaz. Vai com calma, mano. Calma aí, Icard. Calma aí, meu querido. Acabou de começar o jogo. Vai com calma. Tô com lá em cima. Toca ali em cima de novo. Vem, 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 garoto. Vem, garoto. Vem. Vem. Aqui no meio. Pro Ney. Pro Ney. Mano, olha só o que aconteceu já, mano. Olha o que aconteceu. Você é louco, que jogadinha marota. Lá vem Neymar. Mbappé. Mbappé chutou. Vai, Serigou. Boa, goleiro. Serigou já tava saindo ali já, mano. Bem louco. Na moral mesmo. Boa. Vai, Serigou. Boa. Aí. Salah. Passa, Salah. Passa, Salah. Passa, Salah. Passa, Salah. Passa, Salah. Passou, garoto. Passou. Isso. Vai, Salah. Monstro. Toca embaixo. Toca embaixo. Mas tocou tudo errado. Sobe. Mano, enquanto Palmeiras, a gente já não ganhava na... Ai, ai, ai. Caramba, velho. Você é louco, mano. Quase que o PSG faz um golaço ali com o Mbappé, mano. Ó. De primeira. Se o Mbappé domina. Sei não, hein. Em cima. Boa. Cadê? Ah, bom. Primeiro no primeiro tempo, rapaziada. Cara, o jogo tá bem difícil. O problema é que a gente tá jogando só com dois atacantes, porque... Caramba, o que é isso, né, Boa? A gente tá jogando só com dois atacantes, porque o outro atacante, nossa, mano, não dá pra confiar. Aí, ó. O PSG tá dominando a gente. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Que eu sei que a gente consegue ganhar essa partida. E Maria. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Boa, Sirigu. Monstro de goleiro. Domina certo, pelo amor de Deus. Dominou certo. Indo a bola. Tocou pro Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai. Ah, olha o Ney, mano. Olha o Ney. Destaque. O que é isso, Konami, cara? É destaque, meu. Você viu o domínio? Ah, mano. Você tá de brincadeira, Konami. Passa, mano. Olha isso. Olha isso. Vai, Neymar. Passa, Neymar. Passa, Neymar. Vai, amor. Passa o gol, amor. Passa o gol. Não vai dar. Putsu... Era pra ter tocado no Ney, mas tá bom, cara. Esperei o Neymar passar. Ele passou. Putsu, você vai ter tocado pro Neymar, né? Vai, Mbappé. Se tocar lá em cima, complicou. Se tocar lá em cima, complicou. De magia. Toca no meio, não. Toca no meio, não. Boa. É agora. Boa. A Neymar. Passa, passa, garoto. Passa, Neymar. Passa, Neymar. Vai, Neymar. Boa. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Tocou. Neymar, P. Ah, não. Muito forte. Muito forte, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Na boa, final do jogo, rapaziada. Mano, olha o passe, velho. Olha o passe, cara. Pelo amor de Deus, Konami. Arruma isso aí pra gente. Só isso aí, mano. Por favor. Agora a gente vai pra terceira partida, mano. Não, vai pro prorogação. É prorogação. Arruma isso aí, Konami pra gente, cara. Esse espaço, por favor, mano. Fazer o gol ali, no tempo normal, aqui vai complicar. Mbappé, Neymar. Ih, complicou. Cavani. Cavani, tira daí. Hum, tirou, mas eu acho que é nossa bola, hein. Que foi o Cavani que cabeceou. Destaque, mano. Apelão demais. Bom, final de jogo. Meu amigo, cara. É um negócio assim, louco, velho. Cara, meu Neymar destaque parece que é um jogador de bola branca, mano. Cê é louco. Bora lá pro segundo tempo da prorrogação. Não dá, não. É brincadeira o negócio desse, velho. Boa. Mohamed Salah. Tocou ali embaixo. Toca no Ney. Isso, toca no Ney. Ó, toca certo. Toca certo no Ney. Toca certo no Ney. Ah, caramba. Vai, vai. Vai. Isso. Passou. Linda. Linda. Ah, mano. Toca direito. Não, velho. Não sei, não. Vai, Salah. Ó o passe. Olha o passe. Meu amigo. Olha o passe. Caramba, meu. Que passe é esse, Konami? Arruma isso aí, por favor, mano. Pelo amor de Deus, cara. O cara tá de frente, mano. Ó, galera. O cara tá aqui, certo? Botar que a gente tá passando aqui, o cara tá aqui, ó. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Vamos pros penas dessa bagaça. E tomara que a gente ganhe, porque, meu. Confio no Sirigu. Vamos, Sirigu. Vamos que vamos. Caramba. Olha lá, Sirigu. Pula, pula. Pula, garoto. Pula. Pega o Dembapê. Hum, não pega, né? Dembapê é um monstro. E será que vai bater a primeira? Mor. Vai, mor. Lá no cantinho. Bateu no cantinho. Bateu. Boa. Aí sim, hein. Boa, garoto. Bateu no peito e falou. Deixa com o pai. Deixa com o pai. Aí vem Cavani. Cavani vai estar no meio. Tenho certeza. Vai, Cavani. Você vai bater no meio. Ah, Cavani, safadão. Mohamed Salah. E agora, garoto? Chutei no canto também. Chutei no canto também. Salah. Bateu boa, Salah. Boa. Isso aí, garoto. Soltou o dedo, meu amigo. Neymar. Neymar vai querer bater no canto. Quer ver, ó? Vai bater no canto direito. Vai, vai, vai. Olha aqui. Meu amigo, os caras estão cobrando bem pra caramba, mano. Vocês é louco, mano. Lá vem Neymar. Neymar chutou lá no canto. Vai, vai, Neymar. Faz o teu. Faz o teu, garoto. Aí também não tem como pegar, né? Vamos lá, garoto. Vamos lá. Vamos, Sirigu. Vai bater no meio? Vai bater no meio? Ou no canto? Vai no canto. Caramba, os caras estão batendo num canto só, cara. Os caras não batem no outro canto, velho. Caramba, tá difícil, hein? Agora complicou. Vamos lá. Roca. Bateu. Ih, que boa. Valeu. Show de bola. Mano, agora ele vai ter que mudar de lado. Tenho certeza. Não vai bater no mesmo canto, né, mano? Não vai bater no mesmo canto. Ai, quase que eu fiquei no meio, galera. Quase que eu fiquei no meio, mano. Puta, eu pensei em ficar no meio. Vamos lá. Bati ali no lado esquerdo do goleiro. Boa. Boa, 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 boa. Vamos que vamos. Lá vem. Vou pular na direita de novo. Mano, uma hora eu vou pegar na direita. Uma hora eu vou pegar na direita, garoto. Boa, garoto. Boa. Vamos que vamos. Pra fazer e fechar o caixão, hein? É pra fazer e fechar o caixão. É agora. Olho no lado. Boa, Sirigu. Valeu, Sirigu. Você jogou demais, meu amigo. Você jogou demais, Sirigu. Que jogão. Que partidaça do Sirigu. Emocionante, galera. Emocionante. Que partida top. Vamos lá pegar nossas 25 mil GP. E ficamos tranquilos, né? 25 não. 15 mil GP, né? Finalizado, rapaziada, do desafio 3. Galera, deixa muito like pra ajudar a gente a fortalecer cada vez mais essa série que tá muito top, galera. Vamos pegar nosso GP e ficar tranquilo, garoto. Tá aí. 15 mil GP. Show de bola, garoto. Show de bola. Que time massa que a gente tá montando, hein, rapaziada. Então tá aqui, rapaziada, nossa caixa de entrada. Vamos pegar aqui nossas 15 mil GP. Show de bola. Vamos ver quanto que a gente vai. 190 mil GP, quase 200 mil GP, galera. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma economizada nessa GP. Quando tiver uma box bem top mesmo, a gente vai começar a contratar jogadores. Fechou, meu parceiro? Mano, espero que vocês estejam gostando dessa série. Se vocês estiverem gostando de verdade, rapaziada, deixa esse like. Mano, a série tá muito legal, mano. Tá muito legal mesmo. E pra quem já é meu inscrito, mano, tamo junto mais uma vez. Tá chegando agora o nosso canal. Aproveita se inscrever. Tamo junto, rapaziada. Toca aqui. Tamo junto. Que legal essa série, galera. Que legal, que legal. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Aquele forte abraço. E eu fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma